Devocional Diário com Stephanie Hoje vamos meditar no capítulo 24 do Livro de Provérbios Defensores dos Oprimidos Querido ouvinte, hoje mergulharemos nas palavras inspiradoras do Livro de Provérbios no capítulo 24, versículo 11 Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos Nesse capítulo, somos encorajados a ser justos e a proteger os necessitados Pensemos em Esther, uma mulher corajosa que arriscou sua vida para salvar o seu povo da destruição Esther foi um instrumento de Deus para trazer justiça e salvação ao seu povo A lição aqui é profunda A justiça nos aproxima do coração de Deus Ser um defensor dos oprimidos e dos necessitados Reflete a compaixão divina em nossas vidas Eu quero te dar um conselho Esteja disposto a ajudar os necessitados E a lutar por justiça Seja uma voz para aqueles que não têm voz Defenda os oprimidos e busque ativamente A justiça em todas as áreas de sua vida Vamos orar comigo? Senhor, ajuda-nos a ser defensores dos oprimidos Assim como Esther foi corajosa em sua época Que possamos ser instrumentos de justiça e compaixão nesse mundo Ajuda-nos a buscar ativamente a justiça em todas as áreas de nossas vidas Amém Que nesse dia você seja inspirado a ser um defensor dos necessitados E a buscar ativamente a justiça Lembre-se de que agir com compaixão e justiça Reflete o coração de Deus em nosso mundo Que ele o capacite a fazer a diferença Amém